Música Rio do Peixe, o rio que assusta. Em Joaçaba, na noite de sexta-feira, 28 de junho de 2014, próximo à meia-noite, o rio do Peixe praticamente atingiu 11 metros acima do nível. A defesa civil, corpo de bombeiros e voluntários auxiliaram os moradores que residem às margens do rio a retirarem seus pertences. São 11 horas da noite e estamos aqui com a moradora que está deixando sua casa. A gente fica preocupado, não é só nós, tem várias famílias que já estão bem pior. Acho que a nossa não vai chegar aqui em cima, mas já está chegando no porão, né? Então a gente vai fechar tudo, desligar e ir para a casa do meu irmão. Há quantos anos você mora aqui nessa casa? Eu já faz quase 30 anos que a gente mora aqui. Você já tinha passado por isso, já tinha visto a água tão alta dessa forma? Já chegou até a metade do porão. E a gente ficou aqui, o pai não quis sair aquela vez, duas vezes já. O pessoal tudo está pedindo, a gente não quer abandonar, né? Tem receio, mas a nossa vida é mais importante do que os bens materiais. São 9 horas da manhã e o rio, nesse momento, com 9 metros acima. E ontem à noite, próximo à meia-noite, chegou pertinho dos 11 metros. É um rio que assusta o rio do peixe. Vidas fortes chuvas, o oeste catarinense está isolado do Rio Grande do Sul. No município de Arvoredo, foram retiradas mais de 200 famílias em área de risco. Vários municípios do oeste catarinense decretaram situação de emergência. Aqui no posto da Polícia Rodoviária Estadual, com o sargento Clem, que nos fala das condições das estradas. Eu queria dizer ao pessoal aqui da nossa região que o nosso trecho mais complicado é na SC-465, no trecho Ibicaré-Traditilhas, que desceu uma barreira, uma extensão muito grande. E essa aí não tem previsão para liberação. Então, a gente tem um desvio que vai de Luzerna, Água Doce e Água Doce-Traditilhas. E tem na SC-150, no trecho Lacerdópolis-Ouro, que ainda continua interditado em função do rio do peixe. E temos na SC-453, no trecho entre Bicaré e Tangará, que também caiu uma barreira. Mas esse trecho, a princípio, deve ser liberado hoje ainda. Que a empresa que está fazendo a revitalização da rodovia já está no local, removendo a barreira. E também temos no trecho entre Bicaré e Luzerna, deu-se deu meia pista. Então, o pessoal também deve ter o máximo de cuidado. Então, está nesse trecho. E tem no trecho entre Água Doce e Água Doce, a três distilhas. Também tem uma barreira, mas o trânsito está fluindo normalmente em meia pista. Qual é o cuidado ao trafegar por essas rodovias? Então, a gente pede para os usuários da rodovia, que em função da forte chuva, praticamente todas as canaletas estão entupidas, abrir um monte de buracos na rodovia, que andam com o máximo de cuidado. A chuva causa estrago. Buco, não tem como se precaver. Então, a natureza é uma coisa que a gente tem que respeitar muito. Mas nós nos precavemos e agradeço a solidariedade de todos os nossos colaboradores, funcionários, vizinhos e amigos que vieram aqui e nos ajudaram. Mas, felizmente, conseguimos retirar toda a mercadoria. Então, a gente teve mais a questão de sujeira, mas percas de materiais a gente, felizmente, não teve nada. A gente teve mais a questão de sujeira,